O Rui Oliveira abandonou o programa Goxa, da TVI, em abril de 2022. Na altura, o marido de Manuel Luís Goxa explicou os seus motivos a uma publicação semanal e ontem dia 11, está de regresso a um programa da SIC. A Coral Europa produtora do programa tinha consideração por mim, mas a TVI não. Isso era tão flagrante que nem me convidaram para a gala de aniversário, à qual não iria porque já tinha um jantar combinado, mas gostava que o tivessem feito, disse Rui Oliveira à TV+. Rui garante que saiu por vontade própria, ninguém me mandou embora. Eu não estava satisfeito e achei que devia sair. Há várias semanas que sentia que o que fazia não me acrescentava nada. Contudo, o marido não estava à espera desta decisão na altura. O Manuel Luís não estava à espera da minha decisão. Na nossa relação, um não domina o outro e cada um pensa pela sua cabeça. Se lhe tivesse dito, ele iria demover-me e estava decidido porque senti que o meu papel estava cumprido. Garantiu Rui Oliveira. Em julho deste ano, o marido de Goxa já tinha estado na SIC, para uma entrevista à Júlia Pinheiro. No dia 11, marcou presença no programa WhatsApp TV, da SIC Mulher, com Carolina Patrocínio, onde falou da sua paixão por cavalos. O marido de Manuel Luís Goxa, Rui Oliveira, tem protagonizado algumas polémicas com várias celebridades, pelas declarações que faz na sua página oficial de Instagram. Nem Cristina Ferreira tem escapado ao olhar crítico do companheiro de longa data de Manuel Luís Goxa. Setembro nunca chegou, atirou Rui Oliveira à Cristina Ferreira, uma ironia relacionada com as baixas audiências que a TVI tem conseguido. SIC Mulher, atirou Rui Oliveira à Cristina Ferreira, uma ironia relacionada com as baixas audiências que a TVI tem conseguido.